Alexandre de Moraes prepara uma grande cartada contra o Bolsonaro, que será a sua jogada final e fatal contra o ex-presidente, que por óbvio percebeu essa jogada do ministro do STF. Porque o Moraes manteve no STF o inquérito sobre a falsificação dos dados de imunização do Bolsonaro, dizendo que esse inquérito tem elo com o inquérito das milícias digitais, ou seja, Moraes vai unificar tudo no futuro em um único grande inquérito contra o Bolsonaro, que percebendo isso mudou a sua estratégia. Bolsonaro está adotando um discurso de vitimização, dizendo que não quer disputar a presidência. Não me caçem, por favor, eu quero continuar contribuindo com o país disputando o Senado. Uma forma de não afrontar o Alexandre de Moraes. Você vai colocar nos comentários, Bolsonaro está regando? Você acha que Alexandre de Moraes vai, de fato, fazer essa grande cartada contra o Bolsonaro, colocando-o na prisão? Deixe seu like se você quer que o Moraes prenda Bolsonaro e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele não possui mais foro privilegiado. Portanto, todos os inquéritos do Bolsonaro precisariam ir para a Justiça Comum, mas ele se mantém no STF graças a alguns artifícios jurídicos. E o Bolsonaro, ele acha que o Alexandre de Moraes está usando alguns desses artifícios para manter o inquérito aberto contra ele sobre a falsificação dos dados dos imunizantes. Vários inquéritos, pessoal, que envolvem o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes manteve no STF, porque também são investigados pessoas, figuras com foro privilegiado. Mas nesse caso do inquérito dos imunizantes, o Bolsonaro fala o seguinte, olha, para aí, isso aqui está um pouco estranho, porque foi incluído também na investigação um deputado bolsonarista que falou, olha, eu não tenho nada a ver com essa história. Mas o Bolsonaro acredita que ele só foi incluído nisso para que o caso ficasse na esfera do STF. O Alexandre de Moraes, ou as justificativas também apresentadas, mostram que há um elo desse caso dos imunizantes com o caso das milícias virtuais e também do inquérito das fake news. Isso que está acontecendo. Nós já falamos para vocês, e já antecipamos isso, que como todos os inquéritos envolvendo Bolsonaro, eles acabam se cruzando, por conta até mesmo do Mauro Cid, é muito possível que no futuro todos os inquéritos do Bolsonaro acabem sendo unificados em apenas um único inquérito. O inquérito que envolve os ataques às instituições republicanas, que foi sempre o que Bolsonaro fez desde o início do seu mandato. Bolsonaro, ele nunca quis dar golpe. Ele nunca tentou contra a democracia. O que Bolsonaro fez, na verdade, foi destruir a república. A república, pessoal, são as coisas públicas. É diferente de democracia. República e democracia são, assim, conceitos muito diferentes, com locais e tempo de criação, de surgimento diferentes também. Eu expliquei no meu livro sobre o Bolsonaro essas distinções do ataque dele à república e não à democracia, link aqui no card. Foi por isso que o Bolsonaro, ele sempre atacou as instituições republicanas, colocando pessoas lá incapazes, fazendo ataques diretos, e por isso que ele vai ser preso exatamente por essa situação. O Bolsonaro, ele não é bobo, e ele percebe que esse inquérito de ataque às instituições é um inquérito muito pesado. Até porque os procuradores da república já falaram da possibilidade de existência de uma grande organização dentro do Palácio do Planalto para atacar as instituições republicanas. E isso acaba passando também pelo 8 de janeiro. O Bolsonaro, ele sabe disso tudo e tem adotado uma estratégia de vitimização. Isso foi acordado com o PL. Por isso que o Bolsonaro, ele começou a falar o seguinte pro TSE, é, olha, estão querendo me caçar, não me caçem, eu quero continuar, não fechem as portas da política, eu quero continuar na política, porque eu sou política, eu quero continuar colaborando com o meu país. E eu posso fazer isso disputando a presidência ou disputando o cargo no Senado. Quando ele falou, deu essa declaração para jornalistas após um evento do PL com o Interciso de Freitas, ele cita primeiro a possibilidade dele disputar o Senado ao invés da presidência. Claro, ele falou assim, eu não quero mais disputar a presidência, eu só quero disputar o Senado e eu não tenho nenhuma acusação de corrupção contra mim. Então, ao mesmo tempo que ele implora, ele se vitimiza, porque ele fala o seguinte, olha, eu não tenho problema de corrupção. Ou seja, essa caçação política é uma caçação ilegal, porque eu estou sendo perseguido. Essa é a grande estratégia do PL. O PL quer usar o discurso do vitimista, o discurso da vitimização, para passar uma imagem, uma ideia de que o Bolsonaro, ele é um grande injustiçado das instituições. Isso a gente sabe que o Bolsonaro vai fazer desde pelo menos 2021. Nós temos aí dois bons anos falando sobre o discurso do perseguido político. E a gente sabe que o Bolsonaro, ele teria problemas criminais, por conta, ou até com a prisão, por conta de declarações e acontecimentos que ocorreram antes do mandato, que acabaram se ficando mais volumosos após o mandato do Bolsonaro. Como, por exemplo, o ataque às instituições. Então, ele vai se vitimizar. Quem trouxe a informação para nós foi a Bela Megali, tanto do Globo. Tanto que o Bolsonaro, ele falou novamente, agora em jantar, em almoço com os empresários em São Paulo, que 2022 é página virada. Não, 2022 é página virada. 2022 já ficou. Eu não quero mais saber de campanha de segundo ou de primeiro turno. Agora nós temos que olhar para frente. E essa foi a segunda vez em público que o Bolsonaro dá essa declaração. A primeira vez havia sido logo quando ele saiu na primeira vez que ele visitou o Congresso Nacional após a derrota para o Lula. O Bolsonaro, por óbvio, ele está fazendo isso como estratégia por dois objetivos. O primeiro deles, ele não quer arrumar animosidades com o Judiciário. Óbvio. Por isso que ele está sendo manso no discurso. Por favor, me deixem disputar o Senado. Eu não quero mais a presidência. É para mostrar-se uma certa mansidão, subserviência, uma trégua com o Judiciário. E o segundo objetivo também é se distanciar dos atos antidemocráticos. Porque a CPMI vai começar daqui a pouco, pode provocar um grande desgaste ao Bolsonaro. E os atos antidemocráticos começaram, as investigações começaram a escalar, pegando pessoas mais graúdas. O que, óbvio, complica o Bolsonaro. O Bolsonaro também, nós temos que lembrar, que ele está na iminência de ser julgado e caçado pelo TSE. Esse julgamento, ele tende a acontecer somente após a sabatina do Cristiano Zanin, que é o indicado pelo Lula para ser o novo ministro do STF. Essa foi uma informação da Carolina Brigido Dual. Inicialmente, havia expectativa que o julgamento do Bolsonaro começasse no próximo dia 13 de junho. E fosse até o dia 15. Mas, os ministros do TSE querem evitar que o julgamento do Bolsonaro possa contaminar a sabatina do Zanin. Essa é uma questão, né? Fazendo com que os bolsonaristas aumentem ainda mais a pressão em cima do indicado pelo Lula. Eu vejo que, na verdade, existe uma preparação para o julgamento do Bolsonaro. Porque esse julgamento o Bolsonaro vai acabar recorrendo no STF. Então, eu vejo que os ministros do TSE querem esperar para saber se, de fato, o Zanin vai ser o escolhido. Porque, se porventura, ah, o Zanin for rejeitado, qual vai ser o nome indicado pelo Lula? Ah, mas não vai ser rejeitado. Tá, mas temos que jogar de seguros. A expectativa do PT é que a sabatina seja pautada no dia 14. Quem pauta a sabatina é o presidente da CCJ. No caso, o senador Davi Alcolumbre, que é um homem poderoso. Ah, prendeu! Prendeu, prendeu! Retardou o máximo que ele pôde a sabatina do André Mendonça. Lembram disso? Lá em 2021, 2022, porque ele queria o Augusto Aras. Então, o PT quer evitar também que o mesmo ocorra com o Zanin. O Alcolumbre é um político poderoso e o governo tenta evitar decisões ou embates que possam desagradar o senador. Nós temos que ter em mente que essa situação, claro, vai beneficiar o Bolsonaro porque dá mais tempo para ele. Só que a caçação dele, como nós já falamos também, link aqui no card, é uma preparação para a prisão. O Bolsonaro, para ser preso, antes ele precisa ser caçado para evitar que depois, quando a prisão dele for revogada, porque ele não vai ficar todo esse tempo, vai ser possivelmente revogado, ele vai passar um curto período, ele possa sair fortalecido politicamente para disputar a presidência da República em 2026. Ele sabe desse temor do STF, por isso que fala que ele quer disputar, na verdade, o Senado. Mas a situação para Bolsonaro está ficando muito pior do que ele poderia imaginar.